Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Engenharia. Você já ouviu falar nos blocos de concreto celular? Sabe o que são e para que servem? Se você não sabe, me acompanha neste vídeo que eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre essa nova tecnologia construtiva. E se você já conhece, assiste esse vídeo e me conta nos comentários a sua visão sobre esse sistema. E atenção, apenas para aqueles que assistirem esse vídeo inteiro, eu vou dar um presente. Uma dica muito valiosa que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Então, não saia desse vídeo, fique até o final ou você vai perder meu presente. Roda a vinheta! O concreto celular tem esse nome devido a grande quantidade de vazios contidos em sua massa. Esses vazios proporcionam propriedades únicas, como baixa densidade, elevada capacidade de isolamento térmico e acústico, entre outros. Nos Estados Unidos, é utilizado desde a década de 50. E na Europa, começou a ser aplicado há alguns anos mais tarde. O concreto celular é um concreto leve e fluido, que contém células de ar uniformemente distribuídos na massa. Ele é formado a partir da mistura de cimento, água, agente incorporador de ar e, dependendo da finalidade, areia e demais agregados leves. O concreto celular, na verdade, é uma argamassa convencional, com alto teor de ar incorporado a ela. Embora não seja realmente um concreto, ele é chamado de concreto porque é o nome comum que se espalhou pelo mercado. A incorporação de ar favorece a produção de massas muito leves. Enquanto os concretos convencionais possuem sua densidade variando entre 2.300 e 2.500 kg por metro cúbico, o concreto celular chega a atingir densidade de até 300 kg por metro cúbico. A massa é alto nivelante, não tem necessidade de vibração e a cura é feita em condições atmosféricas normais. Nos últimos anos, o concreto celular vem sendo muito utilizado no Brasil na produção de vedações verticais, sendo uma ótima alternativa para reduzir a geração de entulho e desperdício de material. Como o material fabricado é muito leve, é possível produzir peças muito maiores que o convencional e, assim, acelerar a aplicação na obra. Atualmente, muitas empresas no Brasil fabricam blocos de concreto celular para vedação. Blocos de todos os tamanhos, desde os tamanhos mais comuns, como 30 por 60, até grandes painéis com até 3 metros de comprimento. Trabalhando com essas peças maiores, ganha-se muita produtividade na construção e é possível economizar muito com a mão de obra. Vou te dar aqui um exemplo para ficar mais claro. Suponhamos que eu queira construir uma parede de divisa ou um muro que vai ter aqui 2 metros de altura por 5 metros de comprimento. Então, aqui está a nossa parede ou o nosso muro. Ele tem aqui 2 metros de altura e aqui nós vamos ter 5 metros de comprimento. Se eu for fazer esse muro com um tijolo convencional, vamos imaginar aqui 1 metro quadrado desse muro. Então, esse quadradinho aqui tem 1 metro por 1 metro. Com o tijolo convencional, esse tijolo baiano ou tijolo de 8 furos, nós vamos utilizar aqui mais ou menos 25 tijolos por metro quadrado. Então, logo, se são 5 vezes 2, 10 metros quadrados, nós vamos utilizar aqui no total 250 tijolos para executar esse muro. Agora, vamos imaginar que eu queira fazer esse mesmo muro com o concreto celular. Então, vamos pegar aqui o mesmo painel aqui de 1 metro quadrado, só que ao invés de utilizar 25 tijolos por metro quadrado, se a gente utilizar o tijolo de 30 por 60, nós vamos utilizar apenas 5,5 tijolos por metro quadrado. Então, multiplicando aqui por 10 metros quadrados, vocês vão ver que eu vou utilizar apenas 55 blocos de concreto celular. Vejam só a diferença de 250 para 55. Isso aí é quase 1 quinto da quantidade de blocos que eu preciso assentar trabalhando com tijolos cerâmicos. Ou seja, eu vou trabalhar 5 vezes menos, pois eu vou assentar apenas 1 quinto dos blocos que eu iria assentar. E assim, eu vou concluir a minha parede muito mais rápido. Agora, imagina que eu quero concluir essa parede ainda mais rápido. E para isso, eu posso trabalhar com blocos de concreto celular bem maiores. Eu posso, por exemplo, trabalhar com um bloco de 1 metro por 50 centímetros. Então, imagina que se eu trabalhar com um bloco de 1 metro por 50 centímetros, para fazer esse mesmo 1 metro quadrado, eu vou precisar apenas de 2 blocos de concreto celular. Trabalhando com esses blocos aqui de 1 metro por 50, eu vou precisar de apenas 20 blocos para concluir aqui toda a minha parede. Entendeu a jogada? Com os blocos de concreto celular, eu posso acelerar muito a minha construção e ainda assim eu economizo muito com a mão de obra. Além disso, eu posso ter uma estrutura muito mais leve, em média 46% a menos, quanto comparado com o tijolo cerâmico. E assim, eu consigo reduzir na estrutura da construção. Também terei um maior conforto térmico e acústico no ambiente construído. Imagina aí o nosso Brasil, como está fazendo calor esses dias. Então, você ter aí uma casa, você ter um muro, você ter qualquer tipo de construção, seja ele um galpão construído com esse bloco celular, você vai conseguir um ambiente bem mais fresco e bem mais confortável. Outra vantagem é que o bloco celular permite embutir todas as estruturas e instalações dentro dos blocos, economizando compra de madeira, prego, arame, mão de obra para montar formas e amarrações. Enfim, as possibilidades são imensas, basta colocar a criatividade para trabalhar ao nosso favor. Eu não sei se você sabia de tudo isso que eu te mostrei até agora, mas eu tenho certeza que se você chegou até aqui neste vídeo, é porque se interessou muito por essa tecnologia. E para te presentear por ter ficado até aqui comigo, eu tenho uma dica muito valiosa para te dar. Neste exato momento, eu tenho um amigo que está promovendo um treinamento fantástico sobre construção com blocos de concreto celular. E este é um evento gratuito e 100% online. Você pode acessar agora mesmo e aprender como você pode começar a fabricar e trabalhar com blocos de concreto celular. Então, você vai poder fabricar os seus próprios blocos. Então, se você quer aprofundar nesse tema e aprender com um dos maiores especialistas do Brasil, basta clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo e no primeiro comentário, e você será direcionado para a página do treinamento. Agora, atenção, porque as aulas sairão do ar no próximo domingo, dia 11 de outubro de 2020. Você tem apenas essa semana, de segunda a domingo, para assistir esse treinamento gratuito. Corre lá e assiste logo, porque esse conhecimento pode te ajudar muito em suas próximas construções. Lembrando que o link está na descrição. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esquece de deixar o seu like para ajudar com a divulgação do meu trabalho. E se ainda não é inscrito, se inscreve logo para não perder os próximos vídeos que eu vou postar. Vejo vocês no próximo vídeo e fui! E aí